Somália, antigo funcionário humanitário e executivo do petróleo, Hassan Ali Keir, nomeado primeiro-ministro pelo novo presidente, Mohamed Abdelahi Mohamed. Somália e agências de ajuda dizem que a Somália corre o risco de voltar a debater-se com a fome, como é que há seis anos matou mais de 250 mil pessoas. A África do Sul ministro do interior, Malusi Igigaba, apela a calma após uma série de ataques violentos contra imigrantes. Nigéria, o governo mandou regressar o seu enviado à África do Sul, depois dos nigerianos terem sido vítimas de ataques em Pretória. Líbia, exército diz que está em completo controle de uma área conhecida pelos 12 edifícios na zona ocidental de Benghazi. Síria, rebeldes apoiados pelos turcos, continuam a lutar por Al-Bab, uma praça forte, o grupo e o Estado Islâmico. A Síria, rebeldes apoiados pelos turcos, continuam a lutar por Al-Bab, uma praça forte, o grupo e o Estado Islâmico. Índia, três soldados e uma mulher, vitimados por batalha de ruas entre militantes e uma patrulha militar na Kashmir, Indiana. A Austrália, incêndio em Sine, numa fábrica de processamento de tritos, está a ser combatido por mais de 100 bombeiros e 26 caminhões de externa. A França, manifestantes começaram a destruir propriedades para denunciar a brutalidade policial depois de um agente ter alegadamente violado um jovem. Espanha, cunhado do rei Felipe Inaki Urdangaria, a que foi declarado culpado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, vai permanecer em liberdade durante o seu processo de apelo da sentença. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto